Oi Miguel, tudo bom? Muito prazer. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Então, o Miguel é coordenador da Cornstone International Community College. A Cornstone fica aqui em Vancouver, no Canadá, e a gente vai hoje conhecer as instalações da escola e falar sobre os programas de inglês e de co-op. Então, vem com a gente. Bom, aqui é o segundo andar, onde fica a grande maioria das nossas aulas de inglês. Aqui também fica o programa de hotelaria e o programa de hotelaria e de hotelaria noturno também que a gente tem. Então, o estudante pode escolher se ele quer fazer as aulas de manhã ou se ele quer fazer à noite, o que vai depender principalmente em relação ao trabalho, a questão do horário de trabalho. Tá legal. Até que horas vai à noite, Miguel? A noite vai até às 9 horas da noite. Até às 9? Essa é uma sala de inglês, tá? O pessoal, a grande maioria das vezes depois da aula, as aulas elas acabam por volta de umas 12, 40, 12, 50. A mesma depois das aulas, o pessoal ainda fica tirando algumas dúvidas com os estudantes, né? Aqui, então, o programa de declario. Ah, aqui é a hotelaria. Olha lá, galera. Queria espiar, queria entrar lá dentro. Aqui é o pessoal da hotelaria. Olha que legal. Então, para você que pensa, né, em trabalhar com hospitality management, com hotelaria, o curso da Cornstone te prepara para isso. Olá. 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 We are going to be on YouTube in Brazil. Oh, yeah. We are going to be on YouTube in Brazil. Yeah. Uh-huh. But unfortunately, you are not going to be so famous as myself. Oh, wow. Oh, wow. Wow, wow, wow. We are going to be jealous now. Okay, guys. Thank you so much for your time. Yeah, and great job. Bye. Okay. Okay, I'll let you please. Hello, guys. Hi. Say hi to Brazil. Hello. Hello. Como tu pode dizer, a nossa cola de uma colete menor, a gente tem dois horários, atualmente. Muito gostoso, muito gostoso. Mas é um ambiente muito mais familiar, onde o pessoal se sente muito mais na vontade. Até porque a grande maioria do pessoal acaba perguntando, ah, Miguel, mas vocês não são uma colete pública, alguma coisa de uma instituição maior. Mas é que o pessoal tem que entender que na grande maioria das vezes, quando está mudando para um novo país, você vai precisar de muito mais ajuda em que numa colete pública que não acaba não encontrando. Exatamente. Você fica perdido, né? Você chega lá no primeiro dia. Complemento. Só mais um número de 20 mil. Nossa, você chega lá, você não sabe nem que sala você vai, né? Para onde ir. Fica até envergonhado, acanhado, né? Exatamente. E aqui não, a gente consegue dar todos os suportes, os estudantes também acabam lidando como se fosse uma grande família. Muito legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da estrutura da escola. Fiz uma tour mostrando todas as salas para vocês. E agora a gente vai conversar com o Miguel sobre os cursos, ok? Tá? Então vamos continuar. Vamos aí comigo. Pronto, pessoal. Vamos lá? Então agora a gente vai conversar sobre os programas, né? Miguel, vamos falar primeiro do programa de Advertising and Graphic Design. Vamos sim, vamos sim. Esse também é um programa de dois anos, tá? Onde o estudante passa um ano de estudo full time e depois passa pelo período copy de um ano também. O interessante é desse programa que até nas salas de aulas o pessoal acaba lidando um pouco com o processo de pintura, que é mais para desenvolver a criatividade do pessoal, para conseguir montar materiais. Essa pintura, gente, não é com tinta. É com tinta. É com tinta. É com tinta. Eu tô achando que era no computador. Isso, não, mas é no computador também, com certeza. Mas algumas tem uma das cadeiras. Ah, eu quero fazer esse curso, então. Porque é um dos meus sonhos. É, tem uma das cadeiras que é pintura mesmo. Para desenvolvimento da parte criativa e entendimento da questão das cores do estudante. E quem não sabe nada de computação, de design gráfico, Photoshop, consegue fazer esse curso? Consegue, é o que vai aprender. Esse é um programa que eu indico bastante, principalmente o pessoal que é da área de business ou o pessoal que já trabalhou um pouco com essa área e sempre se interessou. porque é alguma coisa que vai te agregar, né? Por exemplo, digamos que tu trabalhou num banco. Em algum momento da tua vida, quando tu muda para cá, para o Canadá, por exemplo, tu vai precisar ter uma análise crítica, um olho crítico em relação a brochuras, a material de divulgação. Então, no momento que tu tem esse conhecimento, que tu adiciona isso no teu currículo, com certeza vai ser um grande diferencial para ti também. Legal. Então, só recapitulando. Então, o programa, ele tem duração de dois anos, né? Isso. Sendo o primeiro ano só as aulas. Só de estudo. O estudante, ele pode trabalhar meio de meio período, que é 20 horas semanais. E aí, depois, no segundo ano, que é o período co-op, que daí é só de trabalho. Sempre lembrando que co-op é como se fosse um estágio, tá? O pessoal não vai sair já no segundo ano sendo graphic design ou alguma coisa do gênero. Não, tu vai começar, tu ainda vai ser um estudante que tu ainda vai estar desenvolvendo as tuas habilidades. Que depois, quando tu completa os dois anos, que é quando tu te forma no programa. Sim. Aí, eu tô vendo aqui que as oportunidades de carreira são para designers, né? Então, quando você terminar o programa, quando terminar, né? Você vai estar apto para trabalhar como designer. como art creative manager, advertising, marketing manager, brand manager, print publication designer, front-end web designer, designer só, print maker, production designer ou multimídia specialist. Isso, isso aí, né? É um combo, né? É um combo de propaganda e de desenho gráfico. Então, no momento que tu faz esse programa, tu vai conseguir juntar essas duas qualidades. Perfeito, tá. Admission Requirement 5.5 no IELTS. Exatamente. O pessoal tem que ter um IELTS, se tu for fazer um IELTS. Gente, fácil, hein? Conseguir um 5.5. É fácil, hein? É acadêmico, hein? Quem faz o meu curso consegue chegar no 5.5, tá? Vamos lutar para isso, tá? E se a gente não, ó, se por acaso você fizer o meu curso, não conseguir chegar no 5.5, seu inglês é 0, 0, 0, você tem dificuldade, não conseguiu. Não tem problema. Conseguiu um 4, 4,5, a gente consegue botar no pathway? Ou tem que fazer um pessoal? O programa, quando o pessoal se matricula, eles já recebem dois meses de inglês grátis. É uma das promoções. Olha isso! Já tem dois meses de inglês grátis incluso. Isso, estuda inglês e aí depois, sim, tu entra para o diploma. Sempre lembrando que é uma dúvida muito frequente do pessoal. Atualmente não é mais possível que tu trabalhe estudando inglês aqui no Canadá. Então, por isso que é importante lembrar, se tu for fazer os dois meses de inglês, tu não vai poder estar trabalhando. Tu vai poder trabalhar quando tu começar o diploma. Perfeito, tá. Hospitality Management. Isso. Tá, esse aqui é aquele para quem quer trabalhar em hotel, estação de esqui. Esse é um dos programas mais procurados até pelo mercado brasileiro, né? Porque, assim, ó, não sei para o pessoal que não conhece Vancouver. Vancouver é uma cidade muito turística. Então, existem diversos hotéis, diversas oportunidades de emprego para esse mercado. E é um dos mercados onde tu consegue entrar e tu tem uma das maiores rendas, digamos assim, diretas. Daqui a pouco tu vem para cá e tu não quer trabalhar em obra, enfim, com certeza no programa de hotelaria tu vai conseguir um emprego legal, que tu vai aprender, vai conseguir melhorar o teu inglês, né? E vai aprender as diversas técnicas do setor de hospitalidade aqui do Vancouver, que é um dos maiores do mundo. Tá, o formato é o mesmo, né? Primeiro ano, aula. Segundo ano, estágio. A diferença é que nesse programa a gente consegue oferecer três extensões. O primeiro que seria esse de 4 mais 4, 4 meses de estudo mais 4 meses de trabalho. Depois seria 6 meses de estudo mais 6 meses de trabalho. E o último, sim, que seria o programa completo de dois anos com um ano de estudo e um ano de trabalho co-op. Tá. Também, 5.5 no IELTS você precisa, no IELTS Academic, para entrar nesse curso. Exatamente, esse vale bastante a pena porque o pessoal entra já com muito mais tranquilidade, porque certamente tu vai conseguir um trabalho, certamente o pessoal que começa, que vem para cá, para o Canadá, durante o período de estudo vai estar trabalhando na área de hospitalidade. E a área de hotelaria é legal ser bilingue, né? Então, no caso, você já tem o português como um diferencial. Com certeza. Você já tem um plus a mais do que um canadense que só fala inglês, né? E aí, o melhor de tudo é que aqui em Vancouver, melhor de tudo para quem está do outro lado, né? Aqui em Vancouver o pessoal paga muita gorjeta, por exemplo, se tu trabalha em restaurantes, enfim. Gente, já precisou trabalhar em Whistler? Nossa, é sonho, né? Nossa, eu vou lá visitar, me avisa, tá? Eu vou no inverno lá espiar. Isso, tem muitos estudantes, principalmente os europeus, que eles vêm para cá. E diferente dos brasileiros, que a grande maioria do brasileiro acaba procurando mais o processo de imigração. Sim. O europeu, ele acaba vindo para cá e indo para Whistler, para Banff. Eu fui para Whistler uma vez, fiquei o verão inteiro lá, o mês de agosto, agosto, julho, só tinha europeu. Isso, isso. Só tinha europeu. Porque o pessoal que viveu um estilo de vida diferente. O garoto estava, assim, de 20 e 20 e poucos anos e eles estavam lá para trabalhar na área de hotelaria. A grande maioria do pessoal que eu conheci que fez esse tipo de aventura, digamos assim, diz que foi um dos melhores momentos da vida dele. Exatamente. Então é bem interessante para o pessoal que está querendo... E nas horas vagas eles andavam de bicicleta pelas montanhas e chegavam no hotel todo estourado. Isso aí. É verdade. Colocavam um GoPro no capacete e saiam iguais uns malucos descendo a montanha. Esse é o nosso programa de network. Ok. Esse aqui eu não conhecia. Network and System Solutions Special. Exatamente. A diferença desse programa é que ele não é um programa de dois anos, tá? Ele não é um programa co-op. Esse, na realidade, você vai ter 13 meses de aula full time, segunda e sexta-feira. E depois você tem um mês de práticas. Que as práticas é onde você aprende o serviço, digamos assim, né? Esse é bom para quem é o pessoal da área de TI. O pessoal que é da área de TI e não quer sair... É. Esse aqui, pelo que eu estou vendo, é bem específico, tá? Então, o pessoal já tem que ter um background em TI. O interessante é que ele já tem um background em TI, sim. Ah, então, ó, aqui tem programas do Cisco, da Microsoft, né? Isso. No momento que o pessoal está fazendo esse programa também, o pessoal ainda faz também as certificações, né? Que são as certificações internacionais, Microsoft, Cisco, enfim. Que daí é o que tu te torna um profissional apto a exercer essas funções aqui pelo Canadá. Mesma coisa. IELTS 5.5. Exatamente. E esse aqui é o queridinho dos brasileiros, né? Exatamente. Dos japoneses também, né? Dos japoneses também. Porque os japoneses estão bem à frente lá e sabem que isso é uma oportunidade muito boa de carreira aqui pelo Canadá, porque principalmente em Vancouver existem muitas startups. Então, as startups é onde o pessoal está querendo, criando projetos de... Absorvendo o pessoal de TI, os programadores. Isso. Eles criam projetos, projetos de aplicativos, eles precisam de gente para dar início no projeto. Então, vai que daqui a pouco tu veio para cá, te especializou por aqui, foi numa startup e essa startup estourou, tu está feito, né? Exatamente, é. Olha lá, gente, e eu conheço o pessoal de uma incubadora, não sei, acho que todo mundo sabe, né? Que eu fiquei numa incubadora aqui em Vancouver, desenvolvendo a minha plataforma de learning e lá eles sugam, pegam assim, todo mundo que se forma na área de desenvolvimento de aplicativo, né? Para justamente virar sócio do pessoal que trabalha lá, que tem a mentalidade de business, planejamento estratégico, business, que tem o capital para montar o negócio e eles precisam de pessoas que sabem montar os aplicativos. É porque o mercado futuro é realmente na parte de desenvolvimento de aplicativos, né? Por exemplo, assim, antigamente, nos anos 90, se tu fores pensar, todo mundo tinha que ter, todas as empresas tinham que ter um website. Agora, todas as empresas têm que ter um aplicativo. Então, esse mercado, ele tem uma demanda muito grande, porque ainda não existe profissionais suficientes para atender essa demanda de mercado. Então, por isso que ela absorve uma forma muito rápida, né? Você tem ideia de salário? Eu, se não me engano, nessa aí está em torno de 60 mil dólares por ano. Olha isso, gente, faz as contas! 60 mil dólares! E aí, o último seria o nosso programa de inglês. Eu não sei se eu cheguei a pegar a broxura. Tá, vamos falar do inglês, então. Isso. Então, vamos supor que você, primeiro, queira fazer um curso de inglês, tá? Para depois fazer um co-op, né? Qual que é o pré-requisito para fazer o curso de inglês, Miguel? A pessoa precisa fazer uma prova, tem toda uma burocracia, ou ela consegue fazer matriculado? Isso, porque a aula de inglês não tem muito pré-requisito, é só ter estudante interessado em realmente aprender o inglês. Na nossa college, por ser uma college mais profissional, o único pré-requisito é que o estudante seja maior de 15 anos, porque a gente trabalha com o público mais maduro, digamos assim. Sim, eu percebi isso andando aqui no corredor. O nível é muito bom das pessoas, né? Não tinha molecada, a gente vê, na maioria das escolas, é uma molecada na porta. A gente deve estar com uma média de 25, 26 anos, e é para o pessoal que realmente tem o objetivo. Então, não é para aquele pessoal que está aqui só a passeio, não. Para nós, a gente realmente quer ajudar o estudante, a gente quer desenvolver ele profissionalmente para ele estar atendendo as necessidades do mercado, né? Então, aqui, para o estudante que chega aqui, vai sentir que está em um ambiente mais maduro, com pessoas mais responsáveis. Isso é um fato legal, porque a gente consegue dar uma liberdade maior para o estudante também, porque a gente entende que o estudante tem maturidade suficiente. para decidir ou não o que ele vai estar fazendo, né? Diferente de uma escolinha mais, digamos, mais para a molecada, que a gente está falando. Sim, que é só inglês. E aí, você tem que botar aquelas regras super stricts. Não tem curso profissionalizante, né? Só que é só o inglês. Exatamente. Então, você não consegue dar uma liberdade maior para o estudante diferente de nós. Exatamente. Porque a gente realmente consegue dar uma liberdade maior. Aqui, como o foco é inserir a pessoa no mercado de trabalho, as pessoas estão conscientes, estão aqui com responsabilidade, com foco estão tirando do próprio bolso. Exatamente. É diferente de uma escola de inglês que tem um monte de adolescente que o pai e a mãe estão pagando e estão lá mais pela experiência, pela diversão. Exatamente. Então, se o pessoal se sente mais maduro, que ainda realmente quer aprender o inglês, a nossa escola de conseguir, com certeza, vai conseguir te atender. Isso. E lembrando que o co-op já inclui dois meses de inglês. Exatamente. Exatamente. Quando tu te matrícula por dois anos. Exatamente. Bom, como é que você vai fazer se você quiser fazer a sua matrícula nos programas de inglês, no co-op e no pathway. A gente não falou do pathway, né? O pathway é um curso de inglês específico para quem vai fazer a faculdade, né? E não quer fazer o IELTS. Exatamente. Aí faz o pathway. Então, é um curso de inglês diferenciado, voltado para a área acadêmica, tá bom? Ou para quem fez o IELTS e não conseguiu a nota necessária, aí precisa fazer o pathway antes de começar a faculdade, tá? Bom, vamos lá. Então, se você quer fazer inglês ou pathway ou co-op aqui na Cornstone, o que você vai fazer? Você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp, anota meu número aí e me adiciona. 13, o número é do Brasil, o DDD 13, o número é 992091875, tá bom? E você vai entrar em contato comigo, eu vou te instruir, vou te mandar a ficha de inscrição, tá? Da Cornstone, vou preencher para você, vou te orientar, tirar suas dúvidas, vou mandar aqui para o Miguel e a gente vai te entregar a sua carta de aceite, tá? E com essa carta, você vai tirar o seu visto de estudante. Chegando aqui, eu tomo conta. Exatamente, tá bom? Tá? E se precisar que providencie que a escola pegue você no aeroporto, a gente vai providenciar. Se você precisar também se hospedar numa casa de família, a gente vai providenciar isso para você. Fica tranquilo que você vai ter todo o suporte aqui da escola. Para você ter uma ideia, eu subi um minutinho sozinha, deixei o Miguel um minutinho e fui lá pegar um chocolate para mim. no elevador, a menina já falou, você é nova por aqui? Olha isso, que legal, né? Já fui acolhida. Isso aí, um ambiente familiar que todo mundo está preocupado. Muito legal. Então você não vai ficar sozinho, tá? Fica tranquilo, tá bom? Então me adiciona no WhatsApp para a gente conversar, tá bom? Um beijo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada, Miguel. Espero encontrar vocês um dia aqui na nossa escola. pela disponibilidade, por mostrar a escola, pelos catálogos, por tudo. Tá? Obrigada. Tchau. Bye. E me fala uma coisa, como é que foi o curso? Você gostou? Foi muito difícil? Como é que foi a questão do inglês? Foi muito difícil fazer esse curso em inglês? Bom, eu já tinha uma base na área de programação de TI, então a questão do curso foi um pouco mais tranquilo. E o inglês foi bem bom, até porque é muito legal, porque os colegas também, a maioria é internacional, então, sei lá, todo mundo tem um pouco de dificuldade com o inglês. Mas foi bem tranquilo, bem bom, bem bom pra praticar o inglês e até pra praticar o inglês na área, né? Na área de TI. E, sei lá, gostei bastante do curso. Muito legal. Que você chegou a fazer a parte de trabalho também? Não. Não? Não. Quando você fez a de estudo, né? É, eu só fiz dois meses porque eu vou começar a universidade no Brasil, então... Legal. Valeu a pena? Valeu. Valeu? Demais. Muito legal. Parabéns, então, pelo seu curso, pela sua formatura. Uma boa viagem de volta pro Brasil. Obrigada. Muito sucesso na sua carreira, ó lá. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Um beijo. Ah, gente, achei outra brasileira aqui, a Lídia. Lídia, fala pra mim, o que você tá estudando? Eu tô estudando inglês. Tá estudando inglês? Sim. Quanto tempo? Vou fazer seis meses de inglês, tô no meu quinto mês agora. Ah, já tá no quinto. Sim. E quando você chegou aqui, você não sabia nada, nada, ou você já tinha uma base? Nada. Não sabia nada. Meu Deus. Nunca tinha estudado inglês na vida. Meu Deus. E aí, como é que foi? O primeiro dia de aula, aquele friozinho na barriga? Eu fiquei um pouco nervosa porque eu vim sozinha pra cá. Aham. Sem falar inglês, sem morar em... Casa de família. Casa de família. E eu tava doida pra começar pra poder fazer novos amigos e me enturmar, né? Aham. Então, pra mim, foi um pouco... foi difícil e depois foi ficando fácil com a ajuda de todos aqui. E... Conseguiu fazer amizade com pessoas de outros lugares do mundo? Fiz. Fiz. Fiz amizade com muitas pessoas de todos os lugares. Hoje tenho amigos que são bem chegados. De onde eles são? Ai, de toda parte. Tenho amigo do Japão, tenho amiga da Coreia do Sul, tenho amigos brasileiros. Querendo ou não, a gente é uma família, a gente tá sempre tentando se enxergar. Sim, sim, se ajudar, exatamente. Tenho amigos do Chile. Do Chile! Eu fiz amigos de toda parte do mundo, toda parte. E aí, quais são os seus planos? Terminando o inglês, vai fazer uma universidade, vai voltar pro Brasil? Então, terminando o inglês, eu pretendo ir pra uma escola de maquiagem, fazer um college na minha área, que é a maquiagem artística. Ai, que legal! E em Vancouver tem uma área muito forte, né? A área cinematográfica, né? Sim, sim, a área cinematográfica é uma área muito forte aqui e eu pretendo fazer efeitos especiais pro cinema. E eu espero conseguir. Vamos ver. Que ótimo! Ou não, vai conseguir, não tenho dúvidas. Ok. Muito obrigada! Parabéns pela coragem de vir, né? De meter as caras, mesmo não sabendo nada de inglês, veio, meteu as caras, provou que é capaz, que dá pra fazer, né? Já teve uma experiência incrível, conheceu gente do mundo inteiro, né? Se libertou, né? Dos padrões e tudo mais. Foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Então, gente, é isso que eu quero pra vocês, que eu quero pros meus alunos, tá? Então, venham pra Cornstone. Obrigada! E aí, pessoal, gostaram? Então, dá um like aqui e compartilhe, tá bom? Obrigada! Beijo, bye!